A lei PL 1.2.2, desarquivada pela Marta Suplicy, do PT, lá de São Paulo, quer criminalizar todos aqueles que falarem contra o homossexualismo. Um pastor protestante aqui de Fortaleza, porque na frente da igreja dele, tinha um versículo da Bíblia condenando o homossexualismo. Você não pode mais falar contra, porque é rejeição, porque é julgamento, porque é homofobia. Eles estão impedindo de vivermos o nosso cristianismo, de termos a nossa liberdade de expressão. Se a Bíblia diz em Efésios 5.11, não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Eles estão impondo uma ditadura em cima de nós. E como que um grupo tão pequeno consegue fazer pressão num país com 90% de cristãos? É porque é um mando de covardes que fogem da luta. E o Papa Leão XIII dizia, ao dar maus, se alimenta da covardia dos bons. Olha o pronunciamento desse povo da cultura homossexual. Todas as leis que proíbem a atividade homossexual serão revogadas. A unidade da família, o terreno de criação de mentiras, traições, mediocridade, hipocrisia e violência serão abolidas. Todas as igrejas que nos condenam serão fechadas. Olha que ameaça imunda que eles fazem contra nós. Nós não podemos nem pregar sobre a libertação de um homossexual. Quantas vezes eu fui uma vez no encontro e tinha um moço vestido de mulher na primeira cadeira do encontro e eles são debochados. Vocês sabem que homossexuais, às vezes, quando eles não são bem comportados, eles debocham, eles ficam fazendo pose e você está pregando, ele coloca o dedinho na boca, cruza a perna, a mão para provocar mesmo. Eu olhei para aquele moço com misericórdia e eu falei Eu confio na palavra que eu estou pregando. Eu catei os versículos da Bíblia e comecei a mostrar a reprovação sobre a conduta homossexual. Expliquei que ela não gera vida e tantas coisas mais. Depois do Santíssimo Sacramento entrou teve um batismo no Espírito Santo e nós pedimos a libertação de pessoas que vivem a homossexualidade. Esse rapaz que estava vestido como mulher com blusa curta, rosinha, bolsa trançada, chuchinha no cabelo, aquelas calças coladas no corpo que é uma miséria. Na segunda pregação, aquele rapaz estava vestido como homem e testemunhou lá na frente que queria sair da homossexualidade. Que queria sair da homossexualidade. Um primo meu que era homossexual e macumbeiro depois que conheceu Jesus denunciou a homossexualidade, hoje é casado. O filho dele nasceu há cinco meses. Agora o que eles querem fazer? Se um psicólogo chegar num consultório e dizer que vai ajudar a curar um homossexual, ele é processado pelo código de ética de psicologia. Eu fiz faculdade de psicologia, sabe o trabalho que um professor deu um dia? mostrou um noticiário que a igreja católica contratou padres psicólogos para nos seminários identificar os homossexuais, dizer ao reitor e o reitor expulsar. Aí perguntou para alguns que são meios católicos, você faria isso? Ah, tudo bem para ajudar a igreja católica. Ele falou, você não serve para ser psicólogo porque você seria processado pelo código de ética. O pouco de católico, convencido de que a homossexualidade era errado, naquela época, naquela hora, virou a cabeça. Eles dizem que querem fechar as igrejas. Declaração feita por Michael Swift, um revolucionário gay. Isso daqui foi no ano de 1987. Escuta o que eles dissem. Todas as igrejas que nos condenam serão fechadas. Mas eu estou dando fundamento. Vamos forçar vocês, cristãos, a se retratarem de tudo o que vocês têm crido e dito acerca da sexualidade. Finalmente, queremos apagar muitas passagens de suas escrituras e reescrever outras, eliminando o tratamento preferencial dado ao casamento e usando palavras que permitirão que as passagens sejam interpretadas de acordo com os interesses homossexuais. Olha que audácia desse povo. Olha o que eles dizem. Queremos apagar muitas passagens de sua escritura. como esse povo tem coragem de falar vocês, cristãos, assim para uma religião que a proposta nossa é a morte por Jesus Cristo. A juventude é alucinada pelaquele programa satânico, maçônico do CQC. Recentemente, o Oscar Filho, um dos apresentadores, falou uma miséria sobre Jesus Cristo, sendo que ele era um revolucionado, um louco, no Twitter dele, todo mundo acha bonito. Aí houve o caso daquele deputado Jair Bolsonaro de caso de racismo contra os gays. E aí, fizeram um segundo programa no CQC e foram detonar o deputado porque ele é contra os homossexuais, mas ele também é a favor do aborto. Ele é tudo atrapalhado. É a favor do controle de natalidade, aborto, mas pelo menos ele luta pela família. Nessa área. E nisso, quem é católico tem que estar junto com ele, porque ele está com o pensamento da igreja. Não estou dizendo que ele é certo em tudo porque ele também é muito ignorante da maneira que ele fala. Mas ele foi levado novamente no programa do CQC, foi entrevistado novamente e dizia que não era a favor dos gays. Aí depois o apresentador, Marcelo Taz, pega uma foto dele com a filha dele, começa a dizer que ela tem universidade, que ela fez isso, que ela fez aquilo e tal, e diz a minha filha é gay, ela é lésbica. E todo mundo no programa aplaudindo. Isso muito bonito. A sua filha é lésbica, ela é fechada à vida, ela não tem identidade de mulher verdadeira. E todo mundo aplaudindo. Isso bacana. Vamos todo mundo ser gay. Vamos fechar os nossos ventos. Vamos acabar com a humanidade. Vamos distorcer a palavra de Deus. A cultura do mundo já está preparada para isso. E o problema é que os cristãos não se opõem. São muitos poucos. Essas misérias de deputados católicos mentirosos, que só querem o dinheiro do povo, que falam bonito, que têm filosofia, que escrevem livros, que bajulam com a palavra, mas que apoiam essas coisas, que são coniventes com esses erros, e não alçam a sua voz, porque querem púlpitos, querem dinheiro, querem fama, querem glória, se preocupam com a honra das pessoas, mas Jesus Cristo está sendo profanado, a sua igreja destruída, a sua palavra adulterada, a sua cruz pisada, e os católicos são um bando de mentirosos, de covardes, não todo mundo, porque salvam muitos poucos, mas na hora de levantar o estandarte da cruz, como Paulo dizia em Filipenses 1,16, tenho por mim a missão da defesa do Evangelho, todo mundo, não irmão, nós temos que respeitar, aliás, nós não podemos julgar, aí seu filho lá na escola aprendendo a ser gay, aí você vai estar lá, com o seu filho dentro de um avião, o homem começa a beijar um homem do lado do outro, e você reprova a conduta dele pelo mau exemplo, sabe o que ele fala? vou te processar, porque você está me discriminando, eles serão a classe privilegiada, se eles quiserem ser gay, Deus se prova, mas o problema é dele, ele tem a liberdade de ser gay, eu também tenho a liberdade de ser católico, e denunciar essa conduta que Deus se prova, vossos aplausos são como as folhas de uma árvore, mas o que de vossas esperas não são folhas, mas sim frutos, você terá coragem, de defender o princípio da sua família quando precisar, ou você vai ter medo de ir para a cadeia? Hein? É fácil você aplaudir agora né? Como o padre Jus falou lá na Canção Nova, ele arregaçou com o PT, aí depois todo mundo começou a bater palma, ele fala, é bom quando tem alguém que fala né? Mas vai saber, a retaliação que ele sofreu lá, porque ele denunciou isso ao governo comunista, vai ver a rejeição que ele sofreu, vai ver quantos e-mails ele recebeu, denunciando ele, mas o povo na hora para bater palma serviu né? Mas para sofrer junto com ele ninguém quis, eu quero ver meu irmão e minha irmã, se você é corajoso para bater palma, na hora que a coisa esquentar de verdade, e que a sua família for ameaçada, e você levantar com a palavra, e dizer, eu morro pelo evangelho, mas eu não me vendo para a cultura gay, se vocês quiserem ser gay, sejam, não é bom que sejam, mas sejam, mas eu vou ser católico sim, que ameaça que são essas? Digo o aviso final de Steve Warren, deveria fazer com que os cristãos sábios, ensinam com exatidão os tempos em que vivemos, já capturamos as instituições liberais, e a imprensa, olha o que eles disseram, as instituições liberais e a imprensa é nossa, a Luciana Gimenez, é a maior promotora da pornografia que há, é nossa, ela mostra um monte de atriz de filme pornô, ela deu o apoio para aquela Gésia Ruda, que andou pelada lá na faculdade, virou capa de revista, que virou a mocinha, ela dá o apoio para as mulheres frutas, ela dá apoio para os homossexuais, para os transexuais, o Léo A, que ela vai lá no programa dela pedir voto, é muito aplaudido, aí quando um padre e um pastor vão lá, eles são rechaçados, destruídos, ela dá apoio para atriz de filme pornô, o Big Brother, evidencia a homossexualidade, mostra a pornografia, e se você, escuta aqui o que eu estou dizendo para você, é um católico de fato, assiste Big Brother, você é o ser mais miserável e desprezável na sua doutrina que existe, eu tenho vergonha de você se você faz isso, você é covarde, você é um frouxo, você não presta para ser chamado de católico, se você assiste isso, você deveria ter vergonha, de chamar-se de católico, se você assiste essas coisas, o Big Brother apoia isso, as novelas da Globo, colocam o homossexualismo, o espiritismo, e não está certo, a profecia luciferiana, do Stephen Aron, já capturamos as instituições liberais da imprensa, ele continua, já derrotamos vocês, em muitos campos de batalha, que vergonha, Satanás morreu na cruz, e eles dizem, capturamos as instituições liberais da imprensa, já derrotamos vocês, em muitos campos de batalha, e temos o espírito da era do nosso lado, está todo mundo conosco, e cadê os católicos, putos, para ir na mídia, e defender isso? Porque alguns que vão, meu Deus do céu, aquela fala mansa, vamos chegar junto, vamos ser amigos de todo mundo, vamos falar polido, vamos ter um vocabulário, meio manso, tal, enquanto os católicos estão assim, calma aí, eles estão entrando na tua casa, eles estão entrando na escola de Deus, eles estão entrando na sua mente, portanto, bem que vocês poderiam se render agora mesmo, se renda, nós já pegamos vocês, em nome, de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não nos senderemos a ditadura gay, nós senderemos ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, na cruz, e a Ele toda honra, glória, e majestade, nós nos senderemos a Jesus, a Jesus,